Malta prevista pra ontem, mas não aconteceu, viu gente? A apresentadora ainda está sentindo fortes dores e permanece no hospital, lá nos Estados Unidos, em observação. A informação foi divulgada pela assessoria de imprensa da artista na noite de ontem. É, então parece realmente mais sério do que a gente imaginava. Pois é. Em um comunicado, a equipe da Luciana ainda deu detalhes sobre as fraturas sofridas. Ela teve duas fraturas na tíbia, que fica ali entre o joelho e o tornozelo, né? E foram colocados pinos na perna dela para estabilizar. Além disso, a Luciana também trincou a fíbula em outras duas partes. Foi informado também que ela segue hospitalizada. Mas, com a ajuda de enfermeiros, conseguiu aí levantar da cama e sentou por duas horinhas lá no sofá do quarto do hospital. Então a gente está torcendo aí pela recuperação. Olha só, gente, olha só como é que ela estava. Pois é, teve que colocar pino e tudo, hein? Que coisa mais séria do que a gente imaginava, realmente. Pois é, e a Vera Gimenez, mãe da Luciana, também deu algumas informações aí sobre a recuperação da filha, tá? Segundo a Vera, Luciana está acordada e com dor porque foi operada. Ela explicou que a bota soltou do esqui e a perna girou. Ai, que dor, né? E ainda reforçou que esse esporte não é brincadeira, hein, gente? É muito sério. Além disso, a Vera disse que a filha ainda não decidiu se voltar ao Brasil ou se continuou no exterior até se recuperar completamente. Olha, não é a primeira vez que a gente sabe de notícias de pessoas que foram esquiar, caíram e se machucaram. Ai, é perigoso. É muito perigoso. É muito perigoso. A pessoa sai de férias pra ter um dia de lazer, uma brincadeira, às vezes sai toda empolgada e olha o que pode acontecer. Não, eu não sei se eu tô ficando velho, mas eu acho tudo perigoso. Quando eu era novo, tinha a sua idade, Anambi, eu tinha vontade de andar, pular de paraquedas. Hoje eu já não tenho mais não, tenho medo. Eu também, eu sou medrosa também. Eu também, eu não sou de esportes radicais. Eu também não. Não pularia de paraquedas de jeito nenhum. Também não.